Olá, tudo bem? Vamos a mais uma dica de língua portuguesa? E esta é especialmente útil a você que vai prestar o concurso da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Veja só, verbo regular e verbo irregular. Qual a diferença? Bem, o verbo regular é aquele que segue o paradigma de sua conjugação. Paradigma é o modelo. Já o irregular é aquele que nem sempre segue esse modelo. Ou seja, ele pode seguir, mas não vai seguir o tempo todo. Nós temos três conjugações. Os verbos de primeira conjugação são aqueles que no infinitivo terminam em ar. Os de segunda terminam em er e os de terceira em ir. Como modelo, como paradigma da primeira conjugação, vamos considerar aqui o verbo amar. Como modelo da segunda conjugação, vamos pensar no verbo vender. E como modelo da terceira, no verbo partir. Então, se você quiser saber se um verbo é regular ou irregular, você deverá comparar com os verbos que nós usamos aqui como modelos. E de que maneira você vai fazer isso? A dica é conjugar o verbo em dois tempos verbais. O presente do indicativo e o pretérito perfeito também do indicativo. Se você perceber que o verbo está se comportando da mesma maneira que o modelo, então ele será considerado regular. Mas, se ele não se comportar, pelo menos não o tempo todo, como o verbo modelo, então será considerado irregular. Veja só, o verbo amar é o nosso verbo modelo, não é? No presente do indicativo, dizemos eu amo e no pretérito perfeito, eu amei. Para construir essas formas verbais, nós jogamos fora o AR e acrescentamos as desilências. Repare que o verbo estudar se comporta exatamente da mesma forma. Também jogamos fora a terminação AR e apenas acrescentamos o O ou o EI, dependendo aí do tempo que estejamos conjugando. Mas o verbo odiar não é exatamente assim, não é? Repare que não foi simplesmente jogar fora o AR e acrescentar O, porque nós não falamos eu odio. E sim, eu odeio. O verbo odiar no pretérito perfeito até seguiu o modelo, é verdade, mas ele não seguiu no presente. Bem, se ele já não seguiu ali no presente, pode ser considerado um verbo irregular. Ele não seguiu sempre o modelo de sua conjugação. Veja um exemplo para verbo de segunda, o verbo vender. No presente, jogamos fora o ER e acrescentamos a desilência O, para formar eu vendo. No pretérito perfeito, também jogamos fora a terminação ER e acrescentamos I, para dizer eu vendi. Perceba que o verbo beber tem exatamente o mesmo comportamento. Eu bebo, eu bebi. Mas o verbo saber, que também é de segunda conjugação, tem um comportamento bem diferente, tanto no presente quanto no pretérito perfeito. No presente é eu sei, e no pretérito perfeito eu soube. Hum, ele não seguiu o verbo aqui, não é? Não seguiu o modelo da conjugação. Então já podemos falar que saber é um verbo irregular, assim como odiar. Vamos ver um exemplo para a terceira conjugação? Partir. Eu parto, eu parti. Acrescentamos as desilências ao verbo no infinitivo sem a terminação IR. É exatamente o que se verifica, por exemplo, com o verbo dividir. Mas não é exatamente assim que nós encontramos as formas conjugadas do verbo pedir. Perceba que no presente nós não eliminamos o IR e acrescentamos O para dizer eu pedo, não é? O correto é eu peço. Existiu aqui uma mudança, não é? Ele já não teve exatamente o mesmo comportamento do verbo modelo, o verbo partir. E já podemos afirmar que pedir é um verbo irregular. Ainda que no pretérito perfeito ele até tenha seguido o modelo, aparentemente, ele não seguiu o tempo todo. E se não seguiu o tempo todo, não pode ser chamado de regular. Certinho? Então fazendo a conjugação nesses dois tempos verbais, presente do indicativo e pretérito perfeito do indicativo, geralmente ali, logo na primeira pessoa do singular, a gente consegue perceber se existe alguma mudança ou não. Ok? Havendo alguma mudança, você já pode dizer que o verbo é irregular. Combinado? Ótimo estudo e até a próxima!